Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. E ele foi a mando de uma revista, não sei o que era, e o neguinho mandou ele para ir falar mal, entendeu? Mas quando ele chegou lá, ele viu que o Queen poderia existir com outro vocalista e que o show era do caralho e emocionava e tal, ele ficou com essa ideia de fazer isso com o Raimundos, né? Mas não deu muito certo, não. Que ano foi isso? Isso foi 2010, se eu não me engano. Mas foi bem curto, né? É, porque é o seguinte, o planejado era fazer 10 shows, né? A gente fez 4 shows, aí perdeu, aí não rolou, aí acabou fazendo Raimundos e Detonautas juntos e no meio fazia uma interação das duas bandas, né? Fazia duas músicas, três músicas juntas. Foi só isso que a gente fez, mas realmente não deu muito certo e tal. Não rolou por dele ser um integrante fixo do Raimundos? É isso que não rolou? É, não rolou porque... Não rolou porque não rolou, porque não... Não encaixou? É, não ornou, não funfou, não encaixou. Até porque, até o vocal do Tico, assim, não querendo falar mal do vocal, porque o vocal dele é um mais barítono, né? Ele tem uma voz mais grave, assim. E o Raimundos tem que ser taquara rachada. São Pedro Passa, assim, esses filhos da canilha que vier, você já tá... Você tem que ter aquela... Tem que subir lá, né? E o Tico não subia, então... Isso já era um problema, né? Inclusive, ele falou, pô, vocês vão baixar o tom das músicas. Baixar muito, mas baixar, tocar em outro tom, totalmente diferente. Aí não dá. A gente não é músico profissional. A gente é... A gente é o Raimundo. O massa é baixar meio tomzinho, tá bom. Boa. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.